Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e galera, vamos falar sobre essa nova Nex 115 cilindradas, tá certo? Galera, essa moto é a principal concorrente da BIS, tá certo? É a única moto que se assemelha, porque a Yamaha não tem uma moto semi-automática igual a da BIS, tá? Então, essa é a única que realmente veio para concorrer diretamente com ela. Então, a gente vai ver se ela está bem, assim, para concorrer bem, né? Já que é da Raul de U, e a Raul de U sempre tem um custo, umas motos com custo-benefício bom, só porque a galera tem medo que são motos novas, revenda, essas coisas, tá? Enfim, vamos comentar tudo nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem e deixarem o seu like, tá? Coisa que é muito importante para o canal e espero contar com a ajuda de vocês, tá? Estou fazendo vídeos de todas as motos, 2020, então, todo dia tem vídeo, pelo menos quase todos eles. Vamos lá! Nex 115, tá? A Nex 115 possui um motor com tecnologia inovadora, proporcionando rápida aceleração e baixo consumo de combustível. Para quem precisa economizar e se deslocar com facilidade e de forma ágil pelas ruas da cidade, a Nex é uma escolha perfeita. Com estilo moderno e com toda a qualidade de Raul de U, apresenta performance e posição de pilotagem ergonômica, garantindo conforto ao pilotar. Pode apostar na Nex, que ela não vai te decepcionar. Essa aqui são as cores e aqui já está o preço sugerido. E o preço sugerido da moto é R$ 7.880, claro, com frete não incluso. Então, ela está basicamente, comparando a Honda, tá certo? Ela está entre a Pop e a Bis 110, tá? Então, é uma moto e ela é um pouquinho mais barata do que a Bis 110. Então, vamos ver se ela vale a pena. Temos, vamos, antes de qualquer coisa, vamos ver aqui a coloração. Então, ela tem na cor azul, na cor vermelha, na cor preta, na cor laranja, na cor prata e na cor branca, tá certo? Eu, obviamente, iria ficar com a branca porque eu sou viciado nas motos brancas, tá? Isso aqui são as formas de financiamento. Você pode pagar R$ 48,00 vezes R$ 294,00, com uma taxa de R$ 222,00, ou dar uma entrada de R$ 2.364,00 e ser 36 vezes R$ 242,00, com uma taxa menor de R$ 1,92,00, tá? Aqui é a moto, mas daqui a pouco a gente vai para a galeria. Design bem elaborado e atual. O design moderno dá ritmo ao dinâmico conjunto da moto, o que faz com que ela tenha um visual bonito e ergonômico. Design do farol aerodinâmico. A frente da moto é aerodinâmica e cheia de impulso, possui setas integradas e carenagem e combinação de duas cores na pintura. Farol halógeno. A lâmpada as halógenas, que são 20% mais brilhantes que as lâmpadas incandescentes comuns, dobram a vida útil. A nova fonte de alimentação de estabilidade de tensão não altera a intensidade do farol, caso haja uma rápida aceleração. Aqui, painel, que aparentemente é simples, mas tem indicador de marcha, painel de instrumentos modernos. O painel de instrumentos em formato diamante, de fácil visão, atraente e intuitivo. Com indicador de falha do sistema de injeção eletrônica e indicador de marcha digital. As modas de raio de todas tem indicador de marcha. Lanterna traseira com um design arrojado, cheia de beleza, requintada e vivida. As luzes traseiras proporcionam uma grande visibilidade. Aceleração precisa, além de qualquer coisa, tem a aceleração precisa. Baixo consumo de combustível, isso aqui que eu fiquei surpreso, mano. Combustão de alta eficiência, consumo no ciclo VMTC de 65 km por litro. Entregando performance superior a qualquer outra moto da categoria. Gente, isso aqui, 75 km por litro, mano. Nossa, eu depois vou dar uma pesquisada sobre real, quanto essa moto faz. Ela deve fazer com 50 km? Acreditaria, mas 75 km já é demais. Eficiência em subida. Devido a alta performance do motor, ela tem ótimo desempenho em subidas. Baixa vibração, vida mais longa. Tecnologia avançada com excentricidade do eixo de vibra-brequim. Nossa, vibra-virra-brequim. Ok? Atende as emissões e poluentes. Também, né? Senão não poderia nem estar sendo vendido. Novo sistema de injeção inteligente. Tecnologia de combustão eficiente. Eixo de comando com alta tecnologia. Peças com peso reduzido. Então, essa moto veio com bastante diferenças em relação ao anexo anterior. Trazendo uma moto bem mais completinha. E bloqueio magnético. A moto é equipada com uma tampa mais resistente no buraco da fechadura. Que é aberta magnetivamente para impedir o desbloqueio violento. Uma unidade anti-roubo foi acionada para impedir efetivamente o roubo da moto. Bauleto. No caso, tem 26 litros e comporta o capacete tamanho padrão. Já que ela não tem o espaço embaixo da pessoa, né? Como a bis. Ela já vem com um bauleto. Justamente para você conseguir colocar o seu capacete. E ela não ficar atrás nem esquisito, tá? A gente vai falar sobre a ficha técnica agora. E uma observação. Ela tem 9 cavalos, 113 de cilindradas e 0,92 kg de torque, tá? Então, ela chega a ter mais potência e mais torque do que a B-110. Claro, obviamente, perdendo para a B-125. Aqui a gente vê a ficha técnica da moto, finalmente. As dimensões. Tá? Se caso vocês queiram ver com mais detalhes, dê uma pausa no vídeo. Peso e capacidade. O peso seco é 100 kg. Tá? O tanque de combustível é de 4,2. Mas se ela fizer realmente 72 km por litro, é perfeito. Capacidade. O do porta-capacete embaixo do banco é de 7,9. A cesta dianteira é 7,8 litros e o bauleto de 26 litros. Já chegando aqui no motor, temos um tipo 4 tempos de OHC refrigerado a ar forçado. Número de cilindros, temos um zoom, tá? A cilindrada 113. Lubrificação de caráter último. Sistema de partida elétrica e temos também na partida de pedal. Isso é ótimo. No caso, caso a bateria esteja ruim. Ela é injeção eletrônica, tá? Gerando 9 cavalos a 7.500 RPM e 0,92 kg de torque a 4.500 RPM. Caixa de velocidade. Ela é de 4 velocidades e o sistema de transmissão é corrente. Aqui fala mais sobre o chassi e o pneu dianteiro é aro 17 e o pneu trezeiro é aro 17 também. Que é muito bom para a cidade, né? Pois aqui temos extremos buracos. Relação de marcha, consumo de combustível. Aqui ele ainda continua dizendo que é 72 litros. Tá? Então... É interessante você pegar um teste drive, alguma coisa, teste ride, né? Para fazer o teste. Porque, pô, 72 litros é muita coisa. E no painel temos indicador de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de velocidade. Andrômetro por quilômetro total, indicador de mudança de direção e indicador de aclonamento do farol alto. E aqui temos a bateria, tá? É isso, galera. Essa moto aqui é uma moto que é mais do mesmo, na verdade. É uma moto que não vem para mudar o mercado. Não tem nada de mais, tipo como um ADR veio. Como a DK e a Shopping Road vieram com uma moto bem mais completinha, né? É uma moto que é mais uma para o mercado. E caso você queira sair da Honda e quer ter uma moto semi-automática, a única opção, pelo menos que eu tenha conhecimento, é essa. Se vale a pena, eu acredito que não. Porque a bici está aí há muito tempo, para revenda é tudo muito mais fácil. Mas caso você queira uma moto que não é muito visada a roubo e tal, essa daí pode ser uma moto de veras interessante. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido até aqui. Valeu, falou e até mais.